Chegou a tão esperada hora de tirar essa porcaria daqui e botar o nosso novo portão no lugar. Comecei medindo as chapas e me preparando para cortar. Inocente, achei que ia conseguir fazer tudo num dia só, né? Nunca fiz um portão, mas eu achei que seria um pouco mais fácil do que realmente foi. Aqui eu estou usando uma chapa para marcar a chapa de baixo e facilitar assim o corte. Dessa maneira é bem mais fácil. Consegui fazer uma linha bem reta usando a chapa inteira. O lance é cortar com paciência, sem forçar esmerilhadeira e o mais próximo possível do risco. Depois de cortar na vertical, alinhei para fazer o risco e cortar na horizontal também. Mesmo procedimento. A paciência aqui é a receita para o sucesso. Agora uma parte extremamente importante é essa marcação. Então eu fiz a marcação ali em 45 graus usando o esquadro. Da mesma forma eu preciso ter um corte preciso. O mais preciso possível. Porque quanto mais preciso for esse corte, mais fácil vai ser na hora de soldar. Outra parte importante é ter uma bancada nivelada. Como eu não tenho uma bancada, eu tive que adaptar. Coloquei essas duas aduelas nesses cavaletes. E vocês podem ver que tem uma linha ali do nível a laser. Estou usando um nível a laser para alinhar de uma maneira quase que perfeita essa bancada improvisada. Travei ali com os sargentos o metalon. Estou conferindo o esquadro antes de começar a soldar. Agora vou dar uns pingos de solda. Vou fazer isso nos quatro pontos. Agora vou conferir o esquadro medindo em X. Não acertei de primeira, tive que soltar essa parte aqui. Para acertar esses quadros. Como que eu fiz aqui nesse caso? Eu usei a chapa agora para alinhar. Conferi ali, agora vai bater. Travei, mantive a chapa lá dentro. Para ter certeza de que ia ficar totalmente no esquadro. E vou pontear. Essa lateral aqui ficou um pouquinho aberta. Mas depois eu vou encher isso com solda. E tapar esse furo aí. Deu bastante trabalho para fechar isso. Agora é só finalizar a solda de todo o restante. Mas, principalmente aí na parte de dentro. Porque depois que eu colocar a chapa, eu não vou ter como soldar nessa parte de dentro. Com muita precisão. Então eu vou fechar isso aí muito bem fechado. Tive um problema aí com a porta eletrodo. Tive que sair na loja elétrica para comprar um terminal e consertar. Olha o tamanho do buraco que ficou aí. Então eu estou usando um pedaço de eletrodo aí para ajudar a preencher. E... ... ... Não repare a solda mal feita não, mas é porque o soldador aqui é inexperiente mesmo. Meu primeiro portão é esse ai. A ideia aqui é já conferir se a solda penetrou legal. Soldador inexperiente tem que conferir. Ficou alguns furos ai, na verdade ficou todo furado, mas depois eu tapei até o ponto de ficar bom. No final das contas uma massinha completa o serviço, faz parte né. Depois da massa lixa. É hora de encaixar a chapa agora. Entrou justinha, para mim está ótimo. E vou travar a chapa na solda também, estou usando um eletrodo bem fino, de 2mm. E a amperagem da máquina eu nem sei quanto está, porque depois que eu desmontei ela ficou... O medidor lá ficou meio torto, então eu estou fazendo no tato. Como a solda é bem fina, eu estou esquentando o eletrodo toda hora. Toda vez que eu vou retomar na solda, eu dou uma esquentada no eletrodo. O ponto mais importante é esse aqui ó. Mais difícil de soldar. E mais difícil de corrigir se você fizer alguma besteira. Tem que ir bem devagarzinho, ponto a ponto e com eletrodo de 2mm. Resolvido. Depois que pega a mãe é fácil. Agora vou fazer a marcação do centro do portão. E do centro vou partir com a fechadura. Fazer a marcação da fechadura aqui. Tudo bem medidinho. Depois disso eu vou conferir a medida da fechadura no compaquímetro. E transferir para cá. Eu sei que essa borda do espelho é maior do que realmente a fechadura é. Mas depois eu vou descontar essa medida antes de cortar. Já fiz o risco ali. Descontando a lateral. E agora vou fazer o corte. Aqui tem uma dica importante ó. Na hora de cortar as partes finas. Eu só dei uma marcaçãozinha. E cortei agora na diagonal. E depois eu vou quebrar aquela parte ali. Assim fica muito mais fácil. E não corre o risco de fazer besteira. E nem deixar a marca aparente. Já ia meter a mão. Mas lembrei que pode estar quente né. Simples de fazer. Isso aqui não é gambiarra. É um arranjo técnico dentro da minha norma tá. Então o que que eu fiz. Eu medi o espaço dentro do metalon. E vi que a fechadura não ia caber. Antes de comprar ela. Eu já percebi que ela não ia caber. Ia faltar um milímetro ali. E eu vi que o fundo poderia ser retirado. Então eu já comprei ela assim mesmo. E retirei o fundo. E coube perfeitamente lá dentro do metalon. Eu dei um mole ali na hora de cortar. Não considerar a orelhinha que tem ali na fechadura. Então agora eu vou usar o disco de desbaste aqui. Pra arrancar essa parte que falta né. Pronto. Encaixou com uma luva. Perfeito. Agora é a hora de fazer as marcações. Tá. Outra dica de ninja aqui ó. Botei a fechadura na posição que eu quero. E com o grafite da lapiseira. Eu vou atravessar aonde passa a chave. E vou fazer minha marcação ali ó. Bem fácil de fazer. E perfeita. Agora é só furar. Dá uma batidinha com um ponção aqui. Pra não ficar errando. E vamos fazer o furo. Aqui ó. Eu vou fazer furo com várias brocas. Porque eu ainda não tinha a broca escalonada nesse momento aí. E a broca mais grossa que eu tinha. Ainda ficava um pouco limitada. Ó. Vamos fazer com a parafusadeira por causa disso. Não tinha perdido uma broca aqui. Tinha quebrado. Talvez não tivesse quebrado por ser grossa né. Mas. Ó. Ficou bem justo aqui pra chave. Mas eu já comprei a broca escalonada. Quando eu for pintar eu vou dar uma enlarguecida nisso aí. Agora é só arrebitar. Arrebitei um lado. Mas não terminei. Pra terminar o outro aqui. E. Garantir que a posição fique boa. Soldei então as dobradiças e o perfil lateral. Essa parte não foi gravada. A única parte que eu gravei foi colocando essa dobradiça. Mas. Não. Não gravei colocando as outras. Nem colocando o perfil lateral né. Soldando as dobradiças no perfil lateral. Mas. Depois eu vou mostrar. A solda como é que ficou. Vamos então pra instalação. Vou arrancar o portão antigo. Nesse momento a mulher entrou de desespero. Não queria mais desfazer do portão. Queria ficar com o portão velho. Papapá. Mas aí eu. Bati o pé e falei. Não. Agora vamos tirar isso aí. Tá. E aí ela quis guardar o trinco como recordação. Eu precisei tirar uns dois centímetros dessa coluna. Então fiz várias ranhuras no sentido vertical. Não atingiu o vergalhão da coluna. Foi tranquilo né. Tinha bastante. Era bastante grossa. E aí eu comecei a bater aí com a talhadeira ó. E aí começa a cair as peças inteiras ó. Muito fácil de fazer. Aqui eu já estou fixando o perfil do portão. Eu usei uma cantoneira bem grossa. E. Mas mesmo assim ela deu uma certa empenada depois. Na medida que eu soldando ela. A solda puxou. Como eu nunca tinha feito. Eu apanhei nessa parte aí. Mas. Depois acabei conseguindo contornar tá. Tive que. Deu um retrabalho muito grande. Tive que cortar depois. E. Refazer de novo. Essas soldas todas. Que eu fiz aí no começo. Olha aqui. Como vocês podem ver ó. A. Dobradiça do meio. Ela não encaixou. Ficou torta ali no meio. A solda puxou. E. Eu acabei tendo que cortar essa dobradiça do meio. Tirar ela do lugar. Para depois soldar novamente. De repente. Quando eu tirei ela. Ela. O portão encaixou no lugar. Deixar. Ó. Perfeito. Tranquilo. Ainda não tá resolvido né. Agora ainda tem que ajustar o prumo do portão. E aí que tá o problema né. Não casou. Não. O prumo não bateu. Tive que cortar aí. Para ajustar isso na. Na. Marra. É. Então. É. Vivendo e aprendendo né. Eu teria que. Fazer isso tudo no lugar. Teria que. Colocar essas dobradiças. Já comportando a posição certa. Aí ó. Vocês podem ver a. A solda. Tá. Ficou bem soldado. Bem resistente. Aqui o. Batente da. Da. Fechadura. O acabamento. Eu vou. Finalizar depois. Na hora que eu for pintar o portão. Mas tirando isso. Tá tudo direitinho. Tudo bem feito. Pelo menos na minha visão né. Deixa aí sua opinião. E. Se inscreva no canal. Deixa um like aí. Para nos ajudar. E até a próxima. Deus abençoe grandiosamente sua vida.